Salve, rapaziada! Mais um vídeo pra vocês no canal. Ih, não dá pra você começar, é que você sempre começa errado. Salve, rapaziada! Mais um vídeo no canal, mano. A mãozinha, o seu dedinho. E tem que ter um mano. E tem que ter um mano. Salve, rapaziada! Mais um vídeo no canal, mano. É isso. Tamo de volta. É, estamos aí. Demorou, mas saiu, né? Saiu. Rapaziada, desculpa a demora aí pra gente tá voltando com o vídeo. Eu e o Thiago, a gente anda numa correria terrível. Nossa, pra caramba, mano. Já vou pedir desculpa também por mim e pelo Thiago, pra gente demora pra responder Instagram e WhatsApp. Tá congestionado mesmo, pessoal. Não é por maldade não, tá bom? Mas tá se resolvendo já. Graças a Deus. Tá caminhando, tá indo bem. Pessoal, até fechamos a porta aí, ó. Pra ninguém atrapalhar. A gente pegou essa coisa. Nós dois aqui, o porta fechado pra ninguém atrapalhar. Sabe como é que é, né? Entendi. Pegamos essa coisa linda aqui, Thiagão. Pra mostrar pro pessoal. Nós sabemos que já tem pessoas que fizeram o unboxing físico, né? Abriram o console. A gente mesmo já fez, aqui no canal já tem. É, o unboxing, unboxing e unboxing. Tipo, tirar da caixa. Certo. Mas hoje a gente vai um pouco além disso, né? A gente vai desmontar o game. Vamos ver o bichinho por dentro. Ah, legal. O monstrinho, né? Porque esse não é o monstro. Esse é o monstrinho. É o filhote do monstrão. É o filhote do monstrão, exatamente. Entendi. Então a gente vai fazer o possível aqui pra desmontar o bichinho aqui. Mostrar pra vocês como é que é por dentro, tá, rapaziada? Legal. É isso aí. Quando chegar o Play 5 e o Xbox Series X, a gente vai fazer igual. Exato. Boa. A gente vai procurar a melhor hora, tentando não demorar muito, né? Pra gente fazer também a desmontagem deles. E aí, você tá gostando do aparelho e tal? Desse daqui? É. Então, esse daqui... Não, não. Foi a nossa parceria, né? A tag... Já que a Microsoft não chega junto, vamos falar. A tag chegou. Então eu levei. Cara, gostei bastante. Pelo menos do dia que eu, né? Sim. Você vai... É, foi na quinta-feira. Exato. O custo-benefício dele é excelente, né, Thiago? Nossa, você é louco. Eu tô melecando pra caramba, mano. A única coisa, o ponto fraco que eu acho ainda, mas dá pra expandir, é a memória que é bem curtida. Concordo. É isso mesmo. Mas, beleza. De resto, até agora, não tenho do que reclamar. É, eu também. De boa. Eu baixei uns seis, sete joguinhos, tem um espacinho ainda, mas já tá quase. Claro que a gente, como é imbecil por videogame, a gente vai querer pegar o Play 5, o Series X. Ah, com certeza. Mas, é isso aí. Vamos abrir o bichão? Vamos começar? Mano, pelo que eu vi aqui no meu, é o meu, é igual o seu. Tirando esses dois likes aqui, já dá pra abrir e é automático ou não? Vamos ver, a gente vai aprendendo a doideira. Eu não gosto de ficar vendo vídeo nem nada, eu gosto de ir estudando e fazendo aqui. Entendi. Vamos lá? Vamos lá. Pra ficar melhor, é melhor trocar aquela música de rock ali e botar um forrozinho. Deixa o Rock'n'Roll lá, ó, tem até a legenda lá pro pessoal. Não dá pra colocar uma calcinha preta rapidão? Não, porra de rock. Tem certeza? De forró, nada não. Tem que ser no Rock'n'Roll ou na doideira. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Tem dos dois lados, né? O parafuso? Dos dois lados, né? Os parafusinhos estão aí. A Microsoft sempre mantendo o padrão torque, né? Ah, é torque? Torque. Desde o... Achei que era Philips, mano. Não, não. É torque. Desde o... Do Xbox clássico, né, Thiago? Verdade. Desde o classicão. Verdade. Ó, pode ver, ó. Nunca foi aberto. Tá vendo? Parafuso não tem marcas de aberto, né? Porque lembra daquela nossa manhãzinha lá que o pessoal gostou, né? Qualquer marquinha que tiver, significa que já foi removido, né? É, isso mesmo. Então, quer dizer, nunca foi aberto o bichão. Zerado. Zeradaço. Tá. Agora aqui, a gente vai começar a ver como que faz para realmente desencaixar o bichinho, certo? O... Eu estou me baseando. O S é parecido? Então. Olha, exatamente. Tem umas travinhas embaixo, né? Exato. Então, eu baseei justamente pelo ONS, né? Uhum. Ó. Ah, uma tampinha de nada, né, mano? Olha que da hora, Thiago. Esse é esse padrãozinho? Não, espuminha. Para não fazer ruído na hora do funcionamento, não fazer vibração. Coxinho. Sabe o coxinho do carro? Sei. Para não fazer vibração nem nada? A mesma coisa. Pronto. Pode considerar-se coxinho, tá? Então, vamos lá. Aqui, pelo jeito, eles mantiveram o mesmo padrão, tá, Thiago? Qual que é o padrão? Parafuso branco, médio. Parafuso preto, pequeno, tá? Uhum. Parafuso verde, grande. Geralmente pega daqui... Até o final. Até aqui, tá? Caramba. Vamos lá? Bora lá. Todos os parafusos retirados, correto? Tudinho, tudinho? Tudinho. Os de baixo. Verdinho e grandão, hein, mano? Grandão, verde, grande, branco, médio, preto, pequeno. Certo? Certo. E aqui, os dois de fechamento. Beleza. Vamos lá, então. Seguindo o raciocínio do S... Ah, tá. É a mesma coisa. Uma leve afastadinha e cai. Beleza. E sai. É tipo uma capa, né, mano? Exato. Caramba. Caramba, ele é um videogame muito compacto, né, meu? Bem pequenininho, né? Muito, muito. Como é que pode imaginar um hardware desse, né? Um tamanho desse, né? Um compacto desse jeito, cara. Olha isso. Não, você tirando assim, eu falei, caramba, já é facinho pra customizar essa carcaça dele, hein, mano? É só desmontar ali, já era. Então, é, você leva lá pro cara lá, pá. Pinta aí, mano. Na moral mesmo, sabe o que eu tava pensando em fazer no meu? É que eu sou meio xarope em deixar diferentão. Eu pintaria de branco essa saída aqui, ó. Deixaria todo branco. É, que essa parte aqui foi parecendo um alto-falante, mano. Isso. Pintaria de branco, deixaria todo branco. Essa parte nem precisaria pintar. Só essa aqui, ó. Ou então eu faria um da Tantos. Vou fazer um da Tantos. Pintar de amarelo? Azul e amarelo. Ah, eu pintaria de branco aqui, mano. Deixaria padrão. É que você tem essa mania com branco. Ah, é da hora. Fica feio esse negócio aqui. Mas enfim, vamos. Aqui a lata de dissipação, né? Caramba, o cooler é desse tamanhão mesmo? Coolerzão, tá? Caramba, mano. Não sei te dizer, mas nós vamos abrir. Quem saiba eles não tenham usado o mesmo cooler do Anesse. É parecido? Assim o tamanho? Pelo que eu vi aqui, é parecido. Vamos ver. Interessante. Aqui a isolação para o calor não sair, tá? Eles usaram isso aqui já algo parecido no anex, né? Tipo uma gradinha. É um tecidinho, né? Que eles usam para o ar não sair. Ah, aqui. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu dar um foco aqui para o pessoal ver. Isso, aqui, ó. Ah, é tipo uma mantinha, né? Isso. Interessante. Que fica nos vãos das duas latas, tá vendo? Entendi. É isso aí. E aqui do lado é o quê? É o Bluetooth, alguma coisa? Então, aqui módulo, né? E aqui módulo também. Nós temos que ver qual que é correspondente a qual. Aqui, obviamente, é o Power, né? E aqui, obviamente, é o Sync, certo? Entendi. Tá? Sync, Power. Logicamente, não vai ter botão de Eject, porque esse console não tem mídia física. Boa. Né? Então, vamos lá. Hum. Caramba, o tamanho do cooler, mano. Caramba. Mano, eu estou para te dizer, Tiago, o desenho é que eu não vou ter nenhum UNS aqui aberto agora. Mas o desenho, inclusive Fan01, tá? Thermal System. É o mesmo do One S. Eu estou para te dizer que o chicote do cooler é igual. Caramba. Será que é reaproveitado, então? Então, eu acho que não, porque as furações não batem. Ó, ele é só encaixado. Vamos lá, com o maior cuidado aqui. Caramba, parece um radiador do Uno. Olha o tamanho do seu louco. Mas ele é mesmo, né? Um radiador de dissipação. Olha que da hora. Existe o tamanho aí? Mas é. Nossa, mano. Ó, a fonte zona. Opa! Olha quem está aqui, Tiagão. Uma certíssima. Uma certíssima. Cara, uma fonte é grande, né? Parece maior do que o do X-Botron S. O X. Exato. Né? Olha aí, que da hora. Dissipadorzão, Tiago. Do sistema de armazenamento expansível. É isso aqui? É, entra aqui, né? Ó. Ah, tá. Tipo memória cara, digamos assim. E aí, aqui, ó. Pá! Já vem pra cá. O cara vem perto da fonte, assim. Legal, né? Da hora. Ó, o Soul Bridge, o regulador dele central, né? Muito lindo, cara. Parece uma cidadezinha. Como eu gosto de... Esse Soul Bridge aqui, ele faz o quê? Ele continua sendo, provavelmente, o regulador de HDMI, né? O de HDMI, né? Ele trabalha em conjunto com o processador, ele abastece as USBs e, com certeza, ele vai abastecer aqui o sistema de armazenamento expansível. Caramba, eu paguei um pau e foi nessa grade aqui, mano. Bonito, né, velho? Você é louco. Olha só, cara. Caramba, bem louco, hein, mano? Que coisa linda, velho. Diferente, né? O plug ali do processador. Aqui? É. É, o grampo é o mesmo, né? Eles sempre usaram, desde o clássico, né? O X, mas isso daqui é diferente, né? O antirruído aqui, é. E aqui, Tiagão, também nós temos os dissipadores, tá? Um aqui da memória, né, no caso. Ah, esse daqui que é o SSD? Eu acho que sim, né? É plug, né? Pátio, parafuso. Ah, verdade. É esse mesmo, verdade. Né? E aqui, ó, o dissipador de memória. Olha que da hora. Caramba, mano, da hora, hein? Muito lindo, cara. Isso daqui, esses pintinhos, essas pontinhas aqui pretas, é o... São capacitores. Aqui são capacitores de tântalo. Ah, tá. Eu achei que era a memória dele. Não, não. Aqui é capacitor. E agora, vamos olhar o que a gente tanto quer olhar, Tiagão. Que é, que é, que é, que é. Cadê? Ah, tá aqui, ó. Eu achei que era parafusado, só encaixado? Não, ele é só encaixado, mas você tem que ter, né? Como a gente estoura essas trilhas aqui, quando tira, né? Sem a ferramenta correta. Ó, isso aqui mudou. O grampo era diferente antes de embaixo. É plástico? É plástico também, mas o desenho mudou. Ah, tá. Vamos lá. Tirar com o maior cuidado. Isso. Todos são assim, só encaixados, nenhum vai parafusado. Nenhum vai. É, Tiago, aqui, olha isso, Tiago. Ó, termal também, tá? Para puxar, aqui nós não vamos precisar tirar, tá? Mas também é pasta térmica, tá, Tiago? E olha só, pessoal, que interessante. Isso é uma regra que nunca muda, tá? Pasta térmica completamente ressecada, porque provavelmente o aparelho foi fabricado há algum tempo e ficou no estoque, enfim. Mas quando o aparelho está ligado e esquenta, essa pasta, ela não amolece, ela não fica aderente? Pouca coisa, né? Ela fica aderente, mas pouca coisa. Mas isso sempre foi crônico, né? Dos Onex, dos One S e tal. Caramba, isso... Caramba, mas como pode? Já vem assim? Já vem, se você pegar um... É, hoje em dia... Não, não tem mais, né? Onex fabricado novo. Onex? Não, acho que pararam. Pararam. Se você pegar um One S... Ao dígito, já parou também. O One S. O One S ao dígito, é. Tá, mas tem o One S do Drive, certo? É, não, esse ainda tem. Ainda está em fabricação. Se você for lá pegar um One S novo, lacrado, abrir, a pasta térmica vai estar assim. Caramba, meu. Hoje eu fiz alguns também de limpeza e troca de pasta de One S e Onex. Então está aí, Tiago. Processador está aí. Bonitinho o processador, né? Bonito, né? Da hora. Da hora. Mas tem problema, André? Tipo assim, o meu está lá. Provavelmente está igual ao seu, que foi do mesmo loja. Sim. Tem problema eu usar ele com a pasta de Itaí? Não, não tem problema. Mas se você trocar a pasta, obviamente ele vai dar um arrefecimento melhor, né? É mesmo, mano? Se você colocar uma pasta de qualidade, né, meu? E essa daí, pelo que eu estou vendo, não é branca, é cinza. Não, eu estou para te dizer que é a mesma do One S e do Onex. Mesmo padrão de pasta também, tá? Nossa, eu não sabia não que já vinha assim. Já vem, já vem. Parece concreto. É, é, interessante. Interessante, usar o mesmo padrão sim. Legal, né? Legal. Ó, está aí as bobinas, fonte interna dele está aqui, né? PWM, tá? É, aqui segue bastante, viu, Tiago? É, o, o, o projeto dos outros, né? Do, do, não muda. Ó, 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 quem está aqui de novo, ó? Ó, uma certinha. Ó, uma certinha. Legal, mano. Legal, legal. Aqui está o CI de rede, né? Ó, controlador de rede. Está aqui. Bem minúsculo, hein? Bem minúsculo. Troca também, né? Troca, troca sim. É, tá. O do HDMI aqui, o HDMI, é, isso mesmo. O HDMI está aqui, controlador HDMI. Cadê? Esse é o CI de HDMI? Ih? É o CI? É, esse é o CI de HDMI, tá? Esse daqui é o aceleradorzinho dele, tá? Também pode sair de áudio. E é isso aí. Caramba, que da hora, mano. Ele é um anesse, né? Para quem mande assim de hardware um pouco. Ele é um anesse espremido, claro. E bem mais poderoso. É, outra arquitetura, é outro sistema, pode crer. Caramba, muito louco, hein, mano? Legal, né? Da hora. Muito bem feito, cara. Agora é só montar de novo. Será que dá? Dá, né? Dá, né? Vamos lá, então. Resolvemos, pessoal, que nós somos loucos mesmo, né? Para fazer o negócio direitinho. Olha que coisa linda, Tiago. Consegue pegar aqui, ó? Ó, símbolosão do X. Gravado. Project Scarlet. É verdade. Series S, amigo. Caramba, dá um foco aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Então nós já vamos resolver, Tiago. Vamos estrear aí, trocando a pasta térmica, beleza? Porque... Vamos tirar aquela seca lá? Já tiramos, né? Já tiramos daqui, já tiramos dali. Vamos fazer a doideira, certo? Trocamos a pasta, deixamos a bichinha aí, bonita, colocadinha. Zerada. Zerada. Vamos agora começar a montagem? Vambora. Vambora. Doideira. Vamos lá. Ó, já colocamos aqui os parafusos do processador, tá? Presilha do processador. Coloca de volta. Modulozinho do Power. Bluetoothzinho parafusado, tá? No EJ é que tinha aqui tudo certinho. Vamos voltar agora com a fonte. A fonte parece um drive. Da hora, né, meu? Segura aí, Tiago. É pesado? Nossa, mano. Que cara, né? Olha aí. Papel. É muito legal, né? A tecnologia vai evoluindo, cara. Vai ficando muito interessante. Da hora. Então, é isso aí. Vamos montando. Daqui a pouco a gente mostra para a galera aí ligado. Para ver que não deu nada de errado. E é isso aí, certo? É isso aí. Rapidinho, mano. Foi igual fritar um pastel. Aí, Tiagão. Montadinho de novo. Bonitinho. Não sobrou nada. Então, vamos ligar para mostrar para o pessoal? Vamos. É isso aí. Nossa, eu vi já cheguei em casa e ligar o meu, mano. Estou jogando sabe o que nele? Ah? O Tetris Effects. Pô, eu baixei desse aqui também. Vamos colocar para o pessoal ver? Ah, você pegou? Você assinou que ele pesa. Eu tinha já, né? No Ones. Ah, você tem um roxo lá. É da hora. Opa, é bom sinal, hein, Tiago? Ligou, tá bom. Ligou, tá bom. Olha o Tetrisão. Aí, ó. O jogo está bonito, hein, mano? Bonito. Na moral. Me toca as musiquinhas legais, né, meu? Então. Aí, ó. Funcionou. Eu falei para a rapaziada que ia gravar um vídeo do meu ligado. Lá. Aham. Para mostrar a diferença gráfica do X para o Series S. Uhum. Vou fazer esse vídeo depois se a galera quiser. Isso aí. Top, hein, mano? Dá. Sincronizando, tal, tal, tal. É, foi? Foi? Bonitinho. Bonitinho. Não faz nem barulho, né, mano? Não, não faz. Da hora, mano. É, tudo funcionando perfeitamente. Está fazendo um setezinho aí. Certo, André? Certíssimo. Vamos embora que a gente está estourando o horário já. E a gente que é viciado começa a jogar e não quer parar, né, meu? É. É complicado. Rapaziada, então é isso. Mais um vídeo aí no canal. Próximo vídeo eu vou ver se consigo colocar lá na minha TV lá, o meu lá, mostrando a diferença. Pessoal, sigam aí nos Instagrams aí o Tag e eu, né? Há tantos e o Tag Nova está sempre nas inscrições, tá? Quarta-feira e domingo tem live. Vocês já sabem disso a maioria, né? E a gente espera trazer para vocês um vídeo parecido com esse aqui quando chegar o PS5 e o Series X, beleza? Da hora, fechou. Domingão tem vídeo lá na sua casa, né, André? Domingão. O Tiago, bom, vamos ver se vai dar certo de novo, mas o Tiago falou que vai tentar lá para gravar o véio fazer finalmente o curso de Escolar os Dentes. Da hora. Falando em curso, Tiago, logo, logo tem novidade aí do curso de manutenção, se Deus quiser. É isso aí. Tá bom? Fechou, rapaziada. Valeu, rapaziada. Até a próxima.